Livro Infantil promove a colonização do Líbano para crianças israelenses www.viomundo.com.br Politica LV Alon e o Líbano foi escrito pelo colono judeu e professor na Universidade de Ariel, Amos Azaria. Azaria é membro do grupo de colonos supremacistas Urit Zafon. Alon e o Líbano foi o Líbano, disse Alon. Nekon, eles são bonitos, disse o Líbano. Eu quero ir lá para você. disse Alon. É possível e é muito bom, o nosso amigo está lá. É ainda não é estamos, disse Alon. Isso é para nós, disse Alon. Líbano é uma cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Brasil já fez muito, precisamos de mais ajuda, senhor presidente, contamos com você e sabemos que o senhor está dando esse tema muita atenção, como dizem que o Brasil é gigante pela própria natureza, é gigante pelo próprio coração e acolhimento dos sofridos, muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Tudo que eu faço dá merda, eu não sei o que eu faço. Tô ouvindo porra nenhuma! Tô na festa! Sempre que você se sentir burro, lembre-se que tem gente que paga pra correr na rua. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.